Bom, hoje são sete dias de junho de 2024 e eu estou aqui na Mearim Motos de Pedreiras, que passou por uma reforma, novas instalações e tá, belíssima loja, dá prazer, a oficina ali ó, é coisa de cinema, olha lá ó, nem se fala, tudo no espelho, ali tá os nossos mecânicos e eu estou aqui com o meu amigo, consultor de vendas, Carlos Augusto, conhecido como Cacá, tudo bem meu amigo? Opa, prazer em recebê-la, já tive o prazer de fazer vários consórcios, acho que eu já comprei umas 10 motos na mão desse cidadão, se não for mais, é verdade, talvez mais de 10, eu estou aqui oferecendo, aqui nós temos café forte, café suave, tia e chocolate, eu quero saber qual é a sua opção? Eu quero um chocolatezinho, pra, eu vou lhe servir, olha aí rapaz, isso é na Mearim Motos de Pedreiras, chocolate né, aqui a gente aperta aqui, não se preocupe que ele mesmo vai fazer o processo, o processo, a Mearim Motos é a maior representante de motos rondas do estado do Maranhão aqui em Pedreiras, com certeza, no interior do Maranhão não tem nenhuma, nós estamos há 22 anos aqui, já está pronto, olha aí rapaz, eu quero que você se sirva, eu vou provar aqui o chocolate feito aqui pelo meu amigo Cacá, que está me servindo, ó, uma delícia, valeu! Tchau!